Aqui em Cape Town você paga 30 rends por esse cartão de ônibus, 30 só pelo cartão, e aí você abastece com quanto você quiser pra andar de ônibus. E é fácil, quer dizer, agora eu tenho que aprender, né? Mas vou vir aqui pra saber como é que eu volto pro hostel agora, mas tem um mapinha em todos os pontos de ônibus com as linhas, e eu joguei no Google aqui, ele já traça também. Então, vamos ver agora se eu consigo chegar no hostel direitinho. Direitinho, eu peguei o ônibus, eu joguei no Google Maps, o Google Maps indicou direitinho, depois eu bati com a linha lá no ponto de ônibus, tava igualzinha, bem fácil, né? No ônibus, já com o Google Maps facilita demais. Eee! Nossa, foi muito fácil pegar o ônibus, e que frio que eu passei. Cheguei no hostel, valeu a pena. Agora eu vou aproveitar o ônibus em todos os lugares pendentes. Não é um preço fixo de R$6,00, tá vendo? É por quilometragem. Do hostel, eu tava indo pra Campos Bay, aí eu vê ela chamando o Uber. Aí eu perguntei pra ela, por que que você não vai de ônibus? Aí ela falou assim, ah, aqui é mais rápido, realmente, é mais rápido do que descer até a esquina, pegar o ônibus, ficar esperando e ir de ônibus. Mas o ônibus custa R$70,00 o Uber, enquanto o ônibus custa R$6,00, R$8,00, no máximo, R$10,00. Aí ela falou que não é tão caro assim. E não é, você conversa R$70,00 pra euro, é dinheiro de pechincha. Só que, assim, tô dando as opções, porque cada um vê o que é melhor pra si. Por exemplo, em reais ia sair R$20,00, R$30,00. É falar, ah, é pouco, é pouco, mas você vai gastar R$20,00, R$30,00 e ir de volta todo dia a todo lugar que você vai? Não vai, então é muito diferente você estar de férias. Depende do dinheiro que você tem pra desembolsar. Opções tem bastante. Aí a gente vê o que é melhor pra gente. No meu caso, eu não tô com essa bola toda. Então é ônibus, e olha lá, quando eu não vou a pé. Isso aqui é que você sabe quanto tempo você vai esperar. Se não ficar, Deus dará no ponto. Ó, o ônibus vai passar a meio-dia e 32. São meio-dia e 15 agora. E eles são pontuais. E aí eu jogo o endereço no Google Maps, traço a rota com o ônibus. Aí ele fala a linha. Aí eu ando a pé até o ponto, já tô aqui. Vou pegar esse T01, sentido Dunham, que passa em 0 minutos. Então ele deve estar chegando. Tem o cartão do ônibus que você paga a 30 rendes pelo cartão. E depois você abastece e coloca crédito de quanto você quiser. E aí, o que eu vou fazer com o meu cartão se eu tô indo embora? Geralmente o pessoal dá pros hóspedes que estão chegando no hostel. Mas assim, a pessoa tem que pagar de qualquer jeito. E o nível de economia tá tanto que eu não larguei lá no hostel, não. Eu fui lá na estação. Fui lá na estação, fiquei esperando alguém que queria comprar e vendi o meu. E a pessoa saiu ganhando ainda, porque ela ficou com o restinho do saldo que tinha. Também era um rende só, não era nada. E aí, a pessoa saiu ganhando. Alguém. Tchau, tchau.